Davi chamou a Ziba e então lhe perguntou Será que tem alguém? Tem trabalho nos quilos, vamos mandar... Tem problema não, não pode cantar, tem problema não, ninguém vê não E que eu possa ajudar Me lembrei-me de uma aliança Quando as Jônatas eu prometi Seria fiel na sua casa quando eu existir Siba e respondeu, vem, existe um rei do Senhor Ele abri pelo tempo, terra de tristeza e dor Aonde opera a maldade, a miséria é a realidade É o lugar sem sonho, o lugar de favor E o rei perguntou a Ziba Me fale mais sobre o Senhor Por favor me diga logo o seu nome Ele se chama Mefi Bozet Porém ele não pode andar Aleijado com ambos os pés Ele mal consegue se arrastar Manda chamar este homem Pra comigo ele se aceitar E diga ao Mefi Bozet E o rei manda lhe chamar Tudo aquilo que era seu Eu vou desenvolver Eu vou restituir O sonho que ele perdeu A melhor parte agora é agora Meu rei, você vai sentar na mesa do rei Você vai se vestir com o rei Você vai comer na mesa do rei Você vai morar na casa do rei A miséria nunca mais haverá Uma doze à lua de bar Você vai dar Muito bom saber Quem é você Um rei manda Rapaziada do canal Um forte abraço Primeiramente boa tarde André Luiz Obrigado por tudo Entendeu?